O Gustavo Gutierrez Silva Carvalho acabou então morrendo a tiros dentro da própria casa ali no bairro Jacutinga, aqui mesmo na cidade de Ataí, viu? Segundo informações aí de testemunhas, né? Também da polícia, ele estava dentro dessa casa lá no bairro e aí inclusive que ele estava, tinha alugado recentemente, viu? E aí foi quando um homem capuzado, né? Vestido todo ali de preto, acabou invadindo a casa dele e disparou cerca ali, né? De quatro vezes contra ele. Foram encontradas ali quatro cápsulas, né? Então a polícia acredita que foram quatro disparos que teriam então efetuado contra o Gustavo. Felizmente, né? Ele morreu na hora ali, a polícia foi até o local junto com a polícia técnico-científica e eles encontraram então essas cápsulas, né? Serão quatro cápsulas de uma pistola 380. E aí essa vítima, né? O caso do Gustavo, ele já tinha ali antecedentes por ameaça. A polícia agora está investigando esse caso para poder então entender a motivação e também encontrar o autor que até o momento, né? A polícia ainda não conseguiu localizá-lo e também não conseguiu ainda identificá-lo. A gente vai estar acompanhando esse caso de perto aí, qualquer atualização a gente vai estar trazendo aqui, Magrão.